Olá amigos, eu sou o Marcelo Bolinha do canal Marcelo Bolinha Carnes e venho aqui mostrar para vocês hoje um corte bem diferenciado, fácil de pedir nos açougues e que dá um baita assado. Olha só! De nome aranha, alguns chamam até de retalho da alcatra, mas ele não é da alcatra, ele é do colchão mole, mas é essa partezinha aqui que muitos lugares chamam também de aranita, ela é bem fácil de tirar. Coloco a faca aqui e retiro ela, então olha como é fácil. Dá uma abertura nela aqui, força um pouquinho a faca para cima e aqui mesmo você continua com o corte. Vai tirando ela devagarinho, força um pouco a faca para rapar lá atrás no osso e ela já está quase tirada. Essa peça, ela é uma peça pequena, então a aranha não vai ser de um tamanho assim razoável. O interessante é sempre pegar de uma peça maior, para ela ser de um tamanho bem, com bastante volume de carne. Esse é um corte muito saboroso que nós usamos praticamente sempre para colocar na carne moída, mas quando ela tem uma qualidade assim, ela é de um excelente assado, fininha de um assado rápido e se faz em muitos países do mundo. Então agora vamos preparar ela, já com outras que eu tenho ali, para fazer um belíssimo assado. Então pessoal, depois de tirar a aranha da peça do traseiro, eu trouxe mais duas, porque ela era muito pequenininha, ela é muito pequenininha, porque era o traseiro de um ovilho precoce, mas eu trouxe duas maiores. E qual é a parte de toalete, de limpeza que tem que fazer nesse corte? Nesta parte de cá, ela tem um grande volume de gordura. Eu vou tirar, mas vou deixar um pouco também. Um pouquinho tem que deixar para não deixar ela seca, né? Então segura com a mão aqui e a faca, só vai a faca, vai tirando e já vai saindo. Tira aqui, você tira todo o excesso de gordura. Tira o excesso, deixa um pouquinho. E no outro lado também tem que cuidar se vai ter um nervinho ali, tem. É esse nervinho aqui, esse aqui eu quero tirar também. Tirando esse nervinho, o corte fica praticamente pronto, os dois lados. Ele é um corte fino e de muito fácil o assado. Vai fazer de várias formas, né? Eu prefiro fazer na grelha de parreja, aquela que está ali atrás. A outra parte, aqui que está o significado e o nome de aranha. Parece que tem umas teiazinhas entre a carne e a gordurinha no meio. É isso que dá o nome a esse corte, aranha. E não esqueça quando for falar com açougueiro. É aquele corte que está dentro do ossinho da alcatra. Fácil, fácil de pedir e tem mais, pessoal. É barato! Vamos colocar no fogo? Um assado muito rápido, tá? Sal, daquela forma, lá de cima. E sempre de um lado só, em cortes finos. Porque se eu botar nos dois lados, vai ficar salgado. Botou de um lado só? Vamos arrumar o fogo, né? Eu puxei pouca brasa, até porque esse corte ele assa muito rápido. Aqui não vai diferenciar se vai colocar de um lado com o sal ou de um lado sem o sal. Mas nota que onde eu coloquei o sal é onde tem mais gordura. Então eu vou deixar a gordura sempre por último. Para na hora que assar, ela tostar e ficar pronta. E para não levantar o fogo também, né? E agora vamos colocar para assar então. Coloca a mão e conta até cinco, se você quer um assado rápido na grelha. Conta até seis, sete, oito. Se você quer deixar a carne mais em cima, seria uma carne mais grossa, um outro corte. Mas aqui a grande dica é sempre aquele momento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Forçou bastante o calor, então está na hora. Segura aí que vai passar todas as lojinhas, agora eu vou explicar direitinho quanto tempo que ficou cada lado. Primeiro lado já está pronto. Sabe quanto passou, gente? Cinco minutinhos. Minha pergunta é... Em algum churrasco que vocês já foram, já serviram a aranha para vocês? Cola aqui e olha como ficou esse corte. O que tu achou? Gostou? Vou perguntar de novo. Já comeu aranha em algum churrasco? Então, cola aqui no canal que você vai ver cortes e assados que tu nunca viu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.